Abertura de empresa para infoprodutores. Altaí, eu posso abrir minha empresa para vender infoproduto colocando o endereço da minha casa? Vamos responder para você nesse tema, no vídeo de hoje, sobre a abertura de empresa para infoprodutores no endereço residencial. Eu sou contador Altaí Alves, você está em um dos maiores canais do Brasil de empreendedorismo e que ajuda pequena, micro, pequena e média empresa com conhecimento da parte contábil, fiscal, trabalhista, empresarial, estratégica para você crescer seu negócio. Então, já deixa o seu like, você que já é da casa, você que está chegando agora, se inscreva, ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo, para a gente poder continuar te ajudando, está certo? Então, você pode sim abrir empresa para fazer a abertura do teu CNPJ para infoprodutor no endereço da sua casa. Agora, Altaí, você aconselha eu fazer a abertura da empresa no endereço da minha casa? Não, eu não te aconselho. Por quê? Porque quando você abre uma empresa, tem duas questões. Tem a questão tributária que a gente precisa avaliar, se realmente o teu endereço é um bom endereço, porque você não tem uma sede muitas vezes física, você vai vender pela internet, então você não precisa, você não tem um escritório físico ali, alugar um escritório para você começar. Então, você pode começar no endereço da sua casa. Só que isso fica público. No momento da abertura do teu CNPJ para o infoprodutor, fica público o teu endereço. Todo mundo sabe onde você mora. Isso, para mim, não é muito bom por questões de segurança. Mas também você não precisa alugar um pré, uma sala comercial de R$1.000, R$1.500, R$2.000, R$3.000, R$4.000 por mês para ter a tua sede. Você pode usar uma sede para endereço fiscal, está certo? Num co-work para endereço fiscal. Agora, Altaí, qual co-work, então, eu devo colocar? Eu vou pedir para você entrar em contato conosco, porque nós temos convênio em todo o Brasil e nós achamos para você o melhor endereço. Nós vamos procurar um endereço para você, para o teu modelo, para o teu negócio de infoproduto, que você vai conseguir reduzir a sua carga tributária e nós vamos colocar você na menor tributação possível. Isso com segurança jurídica, com segurança contábil, lógico, sem inventar essas coisas que depois colocam o empreendedor em risco. Inclusive, muita gente promete milagres, coisas mirabolantes para reduzir a sua carga tributária e depois a conta acaba sobrando para você. Como a gente, eu sou uma figura pública e a gente tem mais de 3 mil vídeos publicados na internet divulgando, hoje o nosso canal é o maior do Brasil no nosso segmento, então a gente tem muito cuidado com os nossos clientes sendo conservador para que a gente possa realmente ajudar, mas que você ganhe dinheiro, mas ganhe dinheiro com segurança. Isso para você também é muito importante. Então a gente trabalha sempre com muita segurança e sempre alinhado com o departamento jurídico para você não ter dor de cabeça no futuro, está certo? Então, vou abrir a minha empresa para infoproduto, preciso fazer a abertura da empresa, nós te ajudamos na abertura de empresa, na gestão financeira, na gestão contábil, na gestão trabalhista, fiscal, estratégica, tudo que a sua empresa precisa, nós com certeza conseguimos te ajudar. Então como é que você faz? Primeiro link na descrição, você acessa, já coloca num formulário de três passos simples, você coloca lá a sua situação, nossos especialistas vão entrar em contato com você para poder te ajudar. Pode chamar também pelo WhatsApp, enfim, fica super à vontade, nós estamos aqui para te ajudar como a gente faz para grandes players do mercado, nós fazemos para quem está começando, para quem está dando o primeiro passo, porque a gente quer te ajudar realmente a crescer e te dar toda a assessoria qualificada para que você possa ter muito sucesso, está bom? Só chamar primeiro link na descrição. Fica com Deus!